Programa Visão Espírita, apoio, América Chave Seguros, seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. Hoje no programa Visão Espírita, Bíblia e Espiritismo. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita, muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber o companheiro dedicado à causa da divulgação dos preceitos espíritas, à divulgação do Evangelho de Jesus, Edegard Tão, amigo e companheiro de muitas atividades do nosso movimento espírita. Edegard Tão, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, obrigado pelo convite, Zola. É uma alegria para mim retornar ao Visão Espírita. Sabe, Edegard, o tema que nós escolhemos para conversar hoje é um tema que o programa Visão Espírita deve insistir e trazer sempre, em função dos novos telespectadores, das novas telespectadoras, de todo esse público que confia no nosso trabalho e nos acompanha. Então, conversar sobre Bíblia e Espiritismo é muito importante para esclarecer a todos o olhar espírita sobre vários aspectos, inclusive a Bíblia. Começando, Edegard, como é que nós podemos definir a Bíblia? E já emendo uma outra questão. Por que a Bíblia é definida por muitas religiões como a palavra de Deus? Bem, Zola, é importante nós recordarmos que durante a composição da Bíblia, e nós estamos falando de séculos, de produção literária da Bíblia, ela foi reunindo um conjunto de livros que, a princípio, eram isolados. Etimologicamente, em grego, Bíblia significa livros. Então, a Bíblia, em essência, é exatamente um conjunto de livros, uma reunião de livros. Portanto, nós temos na Bíblia vários livros distribuídos, de alguma sorte, cronologicamente, muito embora ele não seja, mas distribuído de maneira organizada, para que viabilize com maior facilidade o estudo em torno do desenvolvimento, do pensamento e sentimento religioso da própria humanidade, portanto. A Bíblia é entendida como sendo a palavra de Deus aqui, Zola, também por um conjunto de tradições que foram sendo construídas no decorrer do tempo. Vale ressaltar que a Bíblia é considerada de inspiração divina. Dois relatos, dois versículos do Novo Testamento afirmam isso categoricamente. Um deles é encontrado na carta que Paulo de Tarso escreve a Timóteo, no caso a segunda carta, e um outro também encontrado na carta de Pedro, na segunda carta. Ambos vão falar da inspiração divina nos registros dos textos que são naturalmente formadores desse compêndio literário que hoje nós podemos entender como sendo a Bíblia, portanto, um conjunto distribuído entre Velho e Novo Testamento, que somados compõem 73 livros quando falamos da Bíblia Católica, porque há diferenças, e 66 livros quando falamos da Bíblia Protestante. Então há livros contidos na Bíblia Católica que não são contemplados na Bíblia Protestante, muito embora os outros sejam, sete desses livros não são aceitos pelo protestantismo, ao contrário de serem concordantes e fazerem parte do chamado cânone bíblico católico, portanto, Zó. Sabe, Erega, quando a gente fala da palavra de Deus, e nós temos a Bíblia para um público, para uma parte da humanidade. Nós temos uma outra parte da humanidade que não adota a Bíblia, adota outros livros. Como é que a gente pode refletir rapidamente sobre isso? Porque a Bíblia não é unanimidade. Nós temos uma boa parte da população mundial que segue outros ensinos, outros livros, apesar deles convergirem em muitos pontos. Que reflexão é possível fazer sobre este aspecto? Bem, Zola, essa é uma questão bastante interessante, porque, se não, parece que Deus privilegia determinadas nações, determinados povos em detrimento de outros. Se nós entendermos a Bíblia como sendo, de fato, uma revelação de Deus, e nós não podemos ignorar que há ali, evidentemente, forças divinas que inspiram o homem a expressá-las, portanto, como nós sabemos. E por que eu digo isso? Apenas um parêntese aqui. Quando Allan Kardec estuda os caracteres da revelação espírita, está lá no livro A Gênese, logo no primeiro capítulo, ele vai falar das características da revelação espírita, mas ele fala também da revelação da primeira e segunda revelações. E Kardec chama a atenção para um detalhe muito específico, no item número 3, que eu gostaria de destacar. Pergunta Allan Kardec, haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma pergunta inteligente, porque se a Bíblia é a palavra de Deus, como ele a propõe? De que maneira ela existe, portanto? Então, vejamos que Kardec questiona isso em termos de bom senso, em termos de lógica, em termos de raciocínio. E Kardec, então, acaba ele próprio, evidente, respondendo a pergunta. Ele vai dizer, essa é uma questão que nós não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, e nem negativamente, de maneira absoluta. Kardec não fecha essa questão, porque sabe que é possível de uma certa sorte. Aí ele continua, o fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele a uma prova certa. Então, vejamos. Bíblia, a palavra de Deus. Ora, os homens, nesse caso, alguns homens, se veem portadores de condições de transmitirem a outros homens essa palavra divina. Ora, do lado ocidental, nós temos a Bíblia, que evidentemente pode traduzir. E os outros povos? E as outras nações? Onde eles estruturam um pensamento religioso? De que maneira isso pode ser algo da revelação divina também? Bom, em todas as épocas da humanidade, sobretudo as grandes religiões, tiveram representantes que se colocaram como os tradutores da revelação divina. E que, por conta disso, são mais ou menos aceitos por outros povos. O fato é que existem, por força mesmo do desenvolvimento desse pensamento e sentimento religiosos humanos, a presença de missionários, e eu diria que encarregados sob a égide de Jesus, missionários que vão traduzir as leis divinas de acordo com o seu povo, o conhecimento dele, as suas próprias crenças e o próprio desenvolvimento espiritual de cada um. Portanto, Deus não negligencia, tampouco desprotege quem quer que seja e, evidente, igualmente não desampara. Assim, a palavra de Deus está espalhada pela terra, independente da religião que determinado povo ou nação abraça. Essencialmente, as leis de Deus são, como sabemos, uma só. E, por conta disso, os povos acabam por desenvolver, baseado nesses fragmentos reveladores, as suas próprias crenças divinas, assim, falando, Zó. Isso é importante, né, Edgar? Porque deixa claro que precisamos respeitar a crença um dos outros. Totalmente. Aliás, Zola, é impressionante. Quando Kardec escreve, lá no objetivo desta obra, que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um pequeno tratado ecumênico. Então, ele vai dizer que todas as nações e todas as religiões podem debruçar-se sobre os ensinos morais de Jesus sem contradições, sem abalos, sem perturbações. Então, o ecumenismo, vamos dizer, faz parte da essência programática e pedagógica que o Espiritismo igualmente propõe, portanto, porque ele vai se basear exclusivamente nos ensinos morais de Jesus e não nos outros tópicos que invariavelmente são sempre temáticas de discussões e contradições e interpretações de uma maneira geral. Mas, voltando à Bíblia, Edgar, a Bíblia é composta de duas partes. Por que Velho e Novo Testamento? Qual a razão disto? Olha que curioso, Zola. Muitas pessoas não sabem mesmo por que isso, né? Quer dizer, em que momento deixou de ser velho para ser novo, por exemplo, não é? A gente sabe que o Novo Testamento é a partir de Jesus, mas por que exatamente, não é? Bom, então vamos remontar aqui rapidamente as origens da Bíblia. Lembremos que a Bíblia é um compêndio de livros que foi sendo reunidos no decorrer do tempo. Centenas e centenas de anos. Milhares de anos se a gente recorrer aos primeiros escritos. Então, muito bem. A Bíblia, ela foi escrita originalmente em hebraico. A Bíblia hebraica que gerou depois a tradução em grego chamada Septuaginta, a Bíblia hebraica reúne todos os livros até então existentes, os 46 livros que o Antigo Testamento tem, a exceção, claro, daquele sete que eu falei no início. E essa Bíblia hebraica, ela não tem a palavra testamento nela. Se você, se tivesse uma forma de pesquisar tudo que está escrito, hoje tem, né? Mas tudo que está escrito, não vai achar a palavra testamento. Entretanto, vai achar uma palavra hebraica chamada berit, que significa aliança, pacto, contrato. Muito bem. Quando a Septuaginta, que foi a tradução para o grego koiné, grego também antigo, dessa Bíblia hebraica, eles que traduziram a Bíblia hebraica para o grego, usaram essa palavra berit e traduziram com uma outra palavra que significa diatec, um sinônimo que, entretanto, não significando aliança, significa aí sim testamento. Muito bem. Aí, vou recorrendo a algumas anotações em Jeremias, Paulo de Tarso, em Mateus, nós vamos encontrar que eles vão falar, sobretudo em Paulo, Zola, Paulo vai dizer que existia uma velha aliança e que com Jesus surge, portanto, uma nova aliança. Essa aliança nova a partir do cristianismo primitivo para que se separasse as instruções contidas nessa aliança antiga, usou-se, começou a se falar, portanto, em Velho Testamento e Novo Testamento, ou seja, Velha Aliança e Nova Aliança, a partir do século II, especialmente, Zola. Então, se trata apenas de uma organização literária, pedagógica, mas, sobretudo, escritural, porque há referências entre o Espírito, Moisés, lá no livro Êxodo, vai falar sobre a Velha Aliança, né? Ele vai falar, e Deus, então, reuniu seus povos em torno de uma aliança. As doze tribos de Israel, elas se unem e surge essa nova aliança. E quando Moisés é chamado Alcinai, ele deixa os doze ali, juntos, dizendo que vai subir, que os grupos estavam devidamente unidos em aliança. Então, nesse sentido, portanto, podemos entender que o Velho Testamento refere-se a essa Velha Aliança, a um novo compromisso, e é Jeremias que vai dizer, Zola, que a Velha Aliança foi rompida pelo povo eleito, que descaracterizou e descumpriu as ordens e vontades de Deus, e que, por conta disso, uma nova aliança haveria de se dar. Então, Jeremias vaticina, profetiza, a vinda de uma nova aliança com Jesus, dizendo que essa antiga foi desprezada, ignorada e descumprida pelos velhos. Entendeu? Por isso que surge o Velho e o Novo Testamento, a Velha Aliança e a Nova Aliança, inclusive abraçada em um termo muito comum usado pela própria Igreja Católica. Paulo tinha todas as condições de falar de Velha Aliança e Nova Aliança, porque Paulo emerge como Saulo, Saulo emerge dentro da velha aliança, se apresenta como tal e depois ele vai conhecer a Nova Aliança, então ele vai trabalhar o confeta Jeremias. Totalmente, e olha só que interessante, no capítulo 8 de Hebreus, na carta de Hebreus, inclusive eu faço uma ressalva rápida aqui, hoje já quase uma unanimidade de que Paulo de Tarso não escreveu a carta aos Hebreus, olha que coisa interessante, mas não vamos entrar no mérito dessa questão, mas em Hebreus, no capítulo 8, Paulo de Tarso vai dizer o seguinte, dizendo Nova Aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho se envelhece e por isso mesmo está perto de acabar. Então, olha que coisa interessante, vem de encontro o que você disse, Zola, porque Paulo de Tarso vai abandonar a Velha Aliança, vai abandonar o Velho Testamento, ainda que o honre, ainda que seja, de fato, um judeu comprometido com a lei, com a Torá, não é? São os cinco primeiros livros do Velho Testamento, com o chamado Pentateuco, mosaico, que só vai ser considerado assim com a tradução em grego, ainda assim, Paulo vai reforçar a relevância dessa nova aliança, de um novo espírito de fundamentação de ensinos divinos da revelação trazida por Jesus. Por falar em Jesus e revelação, vamos ficar um pouquinho na Velha Aliança, ou no Velho Testamento, né? O Velho... Deus se apresenta nessa Velha Aliança como um Senhor, né? Inclusive com anseios, atitudes e uma personalidade humana, né? Porque é um Deus que julga, condena, leva as pessoas à morte e tem uma série de narrativas nesse Velho Testamento que nos faz pensar um pouco. como é que nós espíritas podemos interpretar isto? Ou como é que... O que se pode dizer para ajudar a entender isto? Ajudar a entender esse Deus bem humano, bem senhor, né? Que condena, julga, né? Estabelece privilégio. Como é que dá para pensar um pouco isso? É passional, é paternalista. É... Meu povo... Rosana, rapidamente, eu gostaria de iniciar essa nossa pretensa busca de entendimento, pretensa porque a gente não é dono da verdade, evidentemente. A gente não reúne condições de tratar desse tema com a profundidade que naturalmente ele próprio carece. Mas Deus não se apresenta no Velho Testamento assim. Deus é apresentado, né? Deus é apresentado pelos homens que escreveram o Velho Testamento dessa forma. Bom, remonta, isso tudo vai remontar a própria... o próprio caráter progressivo do pensamento religioso e sagrado humano, né? A partir do momento em que o horizonte religioso do homem se expande, desde aquele horizonte tribal até os horizontes espirituais que hoje naturalmente se potencializam com as questões do domínio mediúnico, do domínio da espiritualidade, sobretudo, especialmente através do espiritismo, mas desde aquele horizonte tribal, daqueles movimentos de litografia, idolatria, dos movimentos em que as questões da natureza, as representatividades da natureza eram representadas como divindades, o pensamento religioso se elabora, ele se elabora e acompanha o próprio desenvolvimento intelectivo, moral do próprio homem, portanto. Então, Deus é apresentado como uma figura antropomórfica, a figura de Deus, incompreendida, não sabida, não conhecida, ela é moldada de acordo com as limitações humanas daquela época. E as limitações humanas daquela época, em termos espirituais e religiosos, eram gigantescas. Se as nossas são hoje, você imagina dois, três mil, quatro mil anos atrás. Era gigantesca. Então, o homem começa a projetar algo de si numa divindade, porque ele abandona a litolatria, ele abandona a fitolatria, primeiro adorava a pedra, adorava a montanha, depois adorava as grandes árvores, os grandes vegetais, depois os ídolos, o próprio bezerro de ouro de Moisés, no livro A Gênese, desculpa, no livro Êxodo, vai tratar disso, a idolatria. Então, o homem abandona essas coisas porque o seu desenvolvimento de entendimento religioso se elabora. E por conta disso, e ainda assim abandonando, ele projeta a si mesmo como até um movimento algo, vamos dizer, mitológico, porque a mitologia greco-romana também tem representações humanas. Os deuses e os heróis e os anti-heróis e os semideuses mitológicos, eles têm características extraordinariamente divinas e extraordinariamente humanas. Então, isso se propaga e também se desenvolve com as primeiras ideias de Deus. É por isso que Deus é retratado no Velho Testamento dessa forma, Zola. Algo antropomórfico, com características humanas, mas algo de divino também. É só com Jesus que a ideia de Deus nasce verdadeiramente para o homem como uma ideia, eu diria, totalmente voltada ao amor, à misericórdia e à justiça. Então, nós devemos entender, espiritistas, que nada se dá por obra de circunstâncias fortuitas ou por obra, eu diria, de improvisação. o pensamento humano se desenvolve e com ele se desenvolvem também todo o conjunto de crescimento espiritual que a partir daí é possível de ser transmitido. Ora, Jesus não disse que ele não podia dizer tudo, que mandaria um consolador prometido porque o mundo ainda não podia receber? Ora, então vejamos que a espiritualidade sob o comando e diretrizes crísticas de Jesus, ela própria respeita as limitações humanas e quando o homem se encontra pronto, ele recebe uma nova revelação. Foi assim com a primeira, chegou no momento que já estava pronto, recebeu a segunda, dois mil anos depois, recebeu a terceira e a quarta, hein, Zola? E a quinta? Difícil dizer, viu, Edgar? Difícil. Mas a gente também não pode dizer que não haverá, né? Sim, como o Kardec já explicou lá, não dá para antecipar e nem fazer nenhuma profecia. Edgar, o programa Visão Espírita caminha célebre, o tempo passa numa velocidade bacana. E para a gente finalizar uma resposta rápida de um minutinho, como é que nós espíritas interpretamos, como é que a gente pode ler, como é que o espírita vê o Velho Testamento? O espírita deve analisar o Velho Testamento de maneira simbólica, de maneira tremendamente rica, entretanto de maneira simbólica e não literalista. Kardec, na questão cinquenta e nove do Livro dos Espíritos, vai perguntar, a Bíblia está errada? Ele próprio responde, não, a Bíblia não está errada. Quem está errado são os homens que não sabem interpretá-la adequadamente. A nós, espiritistas, que naturalmente nos comprometemos com o bom senso, com a lógica, com a fé raciocinada, nós devemos abraçar a interpretação e o entendimento do Velho Testamento com zelo, com cuidado, entendendo que ali há, de fato, orientações pedagógicas que devem ser contextualizadas àquela época, mas que, sobretudo, devem ser vistas com cuidado simbólico, muitas vezes até alegórico, mas, essencialmente, que têm, sim, orientações da pedra angular da revelação divina. Isso, de fato, nós vamos encontrar ali tremendamente, Isola. Cuidado com a literalidade, né? Muito cuidado, né? Cuidado. Muita atenção, né? Bem, Edgar, nós vamos continuar essa conversa no próximo programa Visão Espírita, já te agradecendo por esse papo, por essas explicações. Peço que você deixe uma mensagem para a nossa amiga telespectadora, para o nosso amigo telespectador. Bom, eu quero, evidentemente, agradecer a participação de todos vocês, desejando encontrá-los, reencontrá-los, no próximo programa Visão Espírita aqui, onde daremos continuidade a essa agradável conversa em torno da Bíblia e Espiritismo. Amigo e amiga telespectadora, iniciamos este programa propondo que no seu lar haja muito otimismo, muita esperança e muita paz. O estudo de todos os ensinos, de todos os tempos, de todas as religiões, se bem interpretados e guardados e praticados com o coração, eles trazem amor. E o amor é sempre um caminho de paz, um caminho de serenidade, um caminho de fé. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita Apoio América Chave Seguros Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar Distribuidora de medicamentos e Livraria Espírita Verdade Luz desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL